Oi meus amigos e minhas amigas, hoje eu já vou direto a receitinha, porque eu tenho certeza que vocês vão ver essa receita e vão fazer. Vai ser um bolo de farofa que vai sair já recheado. Então já vamos começar para não demorar muito. Três xícaras de farinha de trigo. Bem fácil, gente, fica uma delícia. Três xícaras de farinha de trigo, né? Agora vamos colocar um de açúcar. Açúcar cristal. Coloca o que você tiver aí. Agora a gente vai colocar, ó, bem generosa de manteiga ou margarina. Vou colocar três e depois se eu ver se precisar mais, eu vou colocar mais, tá? Agora a gente vai usar a mão, tá? Vamos usar a mão, fazer uma farofa. Gente, fica muito gostoso. Com certeza que você vai fazer aí também na sua casa, na sua família. E a gente vai fazer uma farofinha, né? Ó, agora aqui na panela vamos colocar três xícaras de leite. Que é o recheio, tá, meus amor? Agora a gente vai colocar, pra dar um gostinho, casca de laranja, tá? Opa, agora não vai mais. Ó, duas, três pedaços de casca de laranja e vamos deixar ferver esse leite aqui. Tá bom? Ó, enquanto o leite está lá fervendo com três pedacinhos de laranja, a gente vai bater agora três gemas e uma xícara de açúcar, tá? Ó, a gente vai bater, né? Vou até fazer um cremezinho aqui. Gente, olha, virou um creme, né? Agora a gente vai colocar duas colheres de farinha de trigo, bem cheia. Ó, duas colheres de farinha de trigo, bem cheia, tá? Vamos mexer aqui. Até perder o leite lá pra dar o gostinho da casca da laranja que tá nele. Ó, minha gente, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui tem três gemas, duas colheres de farinha de trigo e uma xícara de açúcar. Ó, a nossa farofinha já tá pronta, agora falta só o fermento. Vamos pegar esse fermento. Aqui é a massa do nosso bolo, tá? Ó. E a massa tá pronta. Ó, a laranja já ferveu. Ó, a laranja já tá fervida, vamos tirar a casca, né? A casca foi só pra dar o gostinho no leite. Agora a gente vai colocando aos pouquinhos aqui nesse cremezinho aqui. Ó. Agora, gente, a gente vai pegar isso aqui, vamos despejar na panela e vamos levar pro fogo, tá? Até ficar um creme. Agora ele vai pro fogo até ficar um creme. Olha, minha amada. Agora vamos fazer a montagem do nosso bolo. Ó, já vamos pôr na forma. A gente vai colocar um pouco dessa massa. Samão, tá? Dá uma apertadinha, né? Gente, fica muito gostoso esse bolo. Fazem aí que é um bolo bem diferente. E fica uma delícia. Tá vendo? Agora, gente, gente, olha, gente. Vou colocar isso aqui. Você vê que esse creme não foi quase nada. Foi o leite condensado, foi o leite, a farinha de trigo e a gema de ovo. E a casca de laranja é pra dar o arominho, né? Um aroma de laranja. Ó, gente. Vocês imaginam depois de assadinho esse bolo, tá? Agora, a farofinha que sobrou aqui, a gente vai colocar por cima. Meu forno já tá pré-aquecido. 150 graus. É rapidinho. Pra assar ele não vai demorar. É bem rapidinho, ó. Meus amores, eu vou levar pra assar e depois eu volto, tá? Olha, gente, o bolo tá pronto. Olha que delícia que fica. Tenho certeza que você vai assistir esse vídeo e vai fazer. Então, vamos cortar pra ver como é que ficou ele por dentro. É 20 minutinhos só assando, gente. É bem rapidinho, tá? Fazem aí pra vocês verem que gostoso que fica aí pra sua família. Opa. Olha, gente. E a sombra, né? Eu tô com o celular. Tô segurando o celular. Tá ruim, tá difícil. Olha aqui, gente, como é que fica. Olha que delícia que fica, gente. Bem diferente, né, ó. Olha aí, ó. Fazem aí pra vocês verem. Olha que gostoso, ó. Tá vendo? Esse é mais um receito. Tá no canal. Quem gostou, deixa o seu joinha. Não esqueça de ativar o sininho. Pra todas que eu fazer, você receber. Quem não tá inscrito, se inscreve. Eu peço pra se inscrever pra me ajudar. Tá bom? E ficam todos com Deus. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.